Boa tarde, meu nome é Letícia Nascimento, sou professora de yoga para adultos e crianças e hoje eu estou aqui no programa Tudo de Bom para falar um pouquinho com vocês sobre yoga com histórias, uma metodologia lúdica onde a gente trabalha a contação de histórias e a prática de yoga com as posturas, relaxamento, respiração, meditação. Claro que sempre respeitando o tempo e o limite da criança. Esses são os benefícios dessa prática, então ela vai fortalecer a musculatura da criança, os ossos, melhora a coordenação motora, a criança aprende a respeitar seus limites, aumenta a autoestima, diminui a ansiedade e estresse. Agora vocês vão ver um trechinho da minha aula com a Mariana, que é uma criança de 4 anos. Era uma vez, quando eu fui chamado Arthur, um dia, saciado que ele desejou ser o que não era. Quis virar a fera e fosse anunciar como um leão. E toda a bicharada caiu com a maior sensação. Muito bem, caminhando, caminhando, caminhando. E a gente viu uma árvore. aqui, olha a árvore, que linda, balançando, olha tudo bom. Namastê, tudo de bom para mim. Tudo de bom para você. Tudo de bom para todos. aqui, olha tudo de bom para você. E aí